Fala corredor, com que tempo você terminaria 1.6 quilômetros ou uma milha empurrando um carrinho de bebê? Pois é, novo recorde mundial, novo Guinness Book e vamos saber disso daí. Eu sou o Demetri Carvalho e você está no Leia Corrida. E vamos lá em que como só tem 4 minutos e 32 você pode assistir na íntegra a corrida de Ruben Sansa, o corredor olímpico de Cabo Verde, que correu ali em Massachusetts, uma corrida anual, a trigésima corrida anual da milha, uma corrida popular. Então ele está ali, entre outros corredores, filmou a corrida inteira e agora está reivindicando seu lugar no Guinness Book, a gente que já tinha falado desse recorde aqui. Pois é, meu amigo, a gente sempre traz informação interessante do mundo da corrida, ou curiosidade como essa, por isso se inscreva aí no canal para não perder nenhuma dessas e compartilhe entre os seus amigos e fique aí com a corrida dele no final agora. Temos que vamos lá em cima a pereza, ele está agressando no navio. Temos que ir, já escondi a pereza, ele está agressando no canto, não é muito mais fácil, Existe-me, desculpe-me, 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 desculpe-me. E aí, desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me aqui na parte, desculpe-me. Desculpe-me, desculpe-me! O que é isso, desculpe-me! . Estou bem-e, desculpe-me. Tchau, tchau. 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 Tchau.